O ator Edson Celulares se derreteu ao ouvir a filha caçula falar o seu nome pela primeira vez. É muito amor. O galã das novelas deixou todo mundo babando ao mostrar um novo vídeo da Chiara, que já aprendeu a falar o nome do papai. Ela falou o meu nome. Não acreditei, pedi pra repetir. Muito amor, falou o famoso artista. Veja só. Edson, Edson. Como é que é? Edson, Edson, Edson. Edson. Como é que é? Edson. Edson? Edson. Ah, meu Deus! Como é que é Edson? Edson.